ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. CEAP pede transferência de 17 detentos da Unidade Prisional do Puraquecuara para presídios federais, mas até agora apenas dois pedidos foram acatados pela Justiça. A cadeia Raimundo Vidal Pessoa vai ser desativada no dia 15 de maio. Parte dos presos vai ser transferida para o novo presídio aqui da capital. Menor morre de acidente de moto logo após tentar assaltar uma senhora na zona centro-oeste de Manaus. A dengue, a zika e a chikungunya ainda preocupam aqui no Amazonas. As autoridades pedem ajuda da população no combate aos criadouros. Uber é implantado aqui na capital. O aplicativo de transporte particular de passageiros promete comodidade e conforto aos usuários. Hoje tem futebol feminino na Arena da Amazônia. O duelo é entre Iranduba e Corinthians. É a disputa pela liderança do Grupo 1 do Brasileirão. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A Secretaria de Administração Penitenciária pediu a transferência de 17 detentos de uma facção criminosa para um presídio federal após o último motim. E a cadeia Raimundo Vidal Pessoa deve ser desativada até o dia 15 de maio. A situação no sistema prisional do Amazonas ainda é tensa. É reflexo das sete mortes de detentos da facção criminosa Família do Norte dentro da unidade prisional do Puraquecuara na zona leste. A CEAP quer a transferência de membros da organização considerados perigosos para um presídio federal. Nós temos a solicitação de 17 presos que foram feitos logo após aquele evento da Vidal Pessoa. E desses 17 atenderam somente dois. E estamos ainda fazendo gestão junto aos órgãos competentes e à justiça federal para que esses presos possam ir também esses 15 para o presídio federal. A CEAP sustenta que as mortes na UPP foram uma briga entre as duas principais lideranças da facção criminosa Família do Norte. Os narcotraficantes José Roberto Fernandes, José Roberto da Compensa e João Pinto Carioca, o João Branco. Outro problema que o sistema prisional enfrenta é sobre quando os mais de 200 presos devem deixar a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da capital. O presídio estava desativado, mas voltou a abrigar presos de justiça ainda em janeiro deste ano, depois do massacre no complexo penitenciário Anísio Jobim, onde 56 detentos foram assassinados. Hoje a CEAP divulgou uma nova data para a desativação da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, até o dia 15 de maio. Nós temos uma data já definida em um termo assinado do governo do estado, a CEAP e o Tribunal de Justiça, para que até o dia 15 de maio nós estejamos entregando definitivamente a Vidal Pessoa. Nós temos um novo presídio que já está com um pavilhão pronto, com 240 vagas e nós temos 192 internos hoje lá na Vidal Pessoa. Eles virão já para o CDPM2 e as obras continuarão para que em setembro nós possamos inaugurar por completo o novo presídio de preso provisório, o CDPM2. A CEAP ganhou sete viaturas do governo federal. Os veículos vão ser usados para escoltar detentos para as audiências e também para atendimento médico. A polícia destruiu hoje três toneladas de drogas entre maconha e cocaína, que foram apreendidas este ano na capital e do interior do Amazonas. Sacos e caixas carregados de drogas, a maioria apreendida em operações nos rios da região e boa parte maconha do tipo skunk, duas toneladas e meia. Para a polícia, a maconha tem ganhado mercado nas regiões norte e nordeste. O consumo de maconha, principalmente hoje o tipo skunk, ele cresceu muito por conta do preço, que ele é muito barato lá em cima na Colômbia, na cidade de La Pedreira. Então se o traficante perde essa carga para a polícia, o prejuízo não é tão alto quanto ele prendeu o carregamento de cocaína. Então hoje, dos carregamentos grandes que descem de duas toneladas, uma tonelada, três toneladas, 20 a 10% é cocaína. O restante tudo é maconha do tipo skunk. Alguns tablets identificados com as cores da bandeira da Colômbia foram apreendidos em embarcações que vinham da região de fronteira. É um procedimento estabelecido em lei, tem que ser feito, evidentemente, essa droga não pode ficar estocada por muito tempo. Não é bom para ninguém, inclusive para os policiais que estão no mesmo local. E é o complemento do trabalho que vem sendo feito. A droga foi incinerada nesta empresa, no Distrito Industrial, com autorização da Justiça. As fiscalizações na capital e no interior vão continuar. E o trabalho de repressão às drogas é feito em parceria com as polícias militar e federal. Você vai ver a seguir, doenças como a dengue, a zika e a chikungunya ainda preocupam aqui no Amazonas. Nós voltamos em instantes. Legenda Adriana Zanotto